Esse é o Ancap, e nós vamos falar sobre a reforma administrativa que o governo Lula não quer fazer, mas o Arthur Lira quer fazer sim, e disse que vai obrigar o governo Lula a discutir essa reforma. Vamos entender o que pode sair de positivo nisso daí? Essa reforma, sim, era uma reforma que seria muito interessante, né? Essa notícia foi sugerida por Karateca Ancap, Felipe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, reforma administrativa seria uma reforma boa. Por quê? Porque o governo brasileiro gasta muito com funcionário público. O governo é uma máquina de dar privilégio para funcionário público. Sim, eu sei que os funcionários públicos de baixo escalão não ganham tão bem assim, não tem tantos benefícios assim, mas no mínimo tem o benefício da estabilidade, o que é um absurdo, porque não deveria ser assim. As pessoas deveriam ter medo de perder o seu emprego se fizer alguma merda. Então fica o governo com essa história de acumular benefício, acumular, e é sempre muito difícil fazer reforma administrativa por conta disso. Porque sempre que se fala em fazer reforma administrativa, todo o funcionalismo público se volta contra e a coisa fica imobilizada. Essa reforma administrativa que tem aqui, ela tem um lado positivo que justamente ela não pretende mexer no passado. Então nenhum funcionário público que já é funcionário público hoje seria afetado por essa reforma administrativa. A reforma administrativa valeria para quem for contratado a partir de agora. Então só quem for fazer concurso agora para virar funcionário público no futuro é que seria afetado pela reforma administrativa. Aí você pode pensar assim, Ah, mas então os funcionários públicos não têm por que lutar contra essa reforma, né? Na verdade tem e vão fazer muita pressão contra. Sabe por quê? Porque muitos funcionários públicos têm filhos. E os filhos dos funcionários públicos têm a expectativa de se transformar em funcionários públicos no futuro. Então existe... Isso lá em Brasília você pode ver, tem famílias inteiras de funcionários públicos lá em Brasília. Não tem nada de errado nisso, mas é aquele negócio, né? Acaba havendo a pressão. Então os funcionários de hoje não querem que se mude as regras porque têm a expectativa de outros amigos, outras pessoas ligadas a ele, de fazerem concurso público no futuro e entrarem com as regras novas, né? Mas a verdade é a seguinte, foi feita uma reforma administrativa, passou na Câmara, inclusive, uma reforma muito boa feita pelo Bolsonaro, que abriu uma série de outras possibilidades de contratação. Então o governo não era mais obrigado a contratar funcionário público estável, como é agora. Podia contratar funcionário público por um período determinado, podia contratar funcionário público temporário, estagiário, um monte de situações novas ali, né? Isso é uma coisa positiva, porque no final das contas ajudaria a ter esse tipo de redução de custo. E de novo, só valeria daqui pra frente. Quem já é funcionário público hoje, direito adquirido, o que você tem de garantias constitucionais aí, continua sendo tudo a mesma coisa, né? Enfim, o fato é, o governo Lula não gosta disso. Por que o governo Lula não gosta disso? Porque o governo Lula adora privilégio e coisa e tal. Gosta de botar os seus no governo público e quer que o pessoal fique ali, coisa e tal, não quer mudar esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Então parece que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou que vai ter uma discussão séria da reforma administrativa forçadamente até o final do ano, porque, segundo ele, é a única que permite controlar os gastos. E, de fato, é. A reforma administrativa é a única que pode, com o tempo, não vai melhorar nada agora, tá? Aprovar essa reforma administrativa, como eu falei, ela só vale pra funcionários públicos que entram a partir de agora. Então, o passado não muda nada. E, à medida que... Só que, à medida que as pessoas forem se aposentando, os funcionários públicos forem se aposentando, os novos que entrarem no lugar já vão estar com as novas regras. Então, é uma reforma de longo prazo, mas, ainda assim, muito necessária, né? O Brasil gasta demais com o funcionalismo público. Isso... Também o Zema tá articulando essa estratégia eleitoral da reforma administrativa lá. Saiu, recentemente, uma coluna na Folha falando, ao contrário, que o Brasil tem poucos funcionários públicos. Ambas as coisas são verdade. O Brasil tem poucos funcionários públicos que custam muito caro pro governo. Então, o Brasil tem um dos maiores custos da máquina pública no mundo todo. Então, de qualquer forma, isso requer uma diminuição, porque, simplesmente, o Estado, ele vive da sociedade. A sociedade é que produz riqueza. O Estado vive só de parasitar a sociedade. Se o Estado não der um jeito de encolher de tamanho, vai acabar piorando, vai acabar matando a sociedade brasileira, levando à inflação e outros problemas econômicos, né? Enfim, vamos ver como é que isso aqui vai caminhar. Tomara que caminhe realmente em discussão essa reforma administrativa. Porém, o governo Lula, na verdade, tá fazendo uma reforma administrativa. Ao contrário, tá facilitando mais privilégio pra funcionário público. É bem a cara do Lula mesmo, né? Parece que tá querendo, agora, dispensar ponto de servidores. Olha que beleza! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti